Fala galera, beleza? Nesse vídeo Nós vamos ver Como Melhorar a técnica de mão E assim Aumentar a velocidade enquanto você está tocando Tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai segurar o baquete dessa forma Certo? E vai Golpear a pele Nota o movimento que a minha baqueta faz Na bateria, tudo a gente usa O próprio esforço Do primeiro movimento que a gente faz No caso, o rebote Então, pra fazer o toque simples Nós vamos usar esse movimento Ok? Note que a baqueta sobe bastante Pra Termos velocidade, nós vamos fazer Este movimento aqui Percebeu? A gente está usando o rebote Da baqueta pra dar sequencia Nas batidas Pra gente conseguir a velocidade Agora é só treinar Isto daqui, ok? E aí você vai aumentando aos poucos Tá bom? Depois você faz a mesma coisa Como a esquerda Agora que você já treinou Estes movimentos Você vai fazer Quatro toques na mão direita Quatro toques com a mão esquerda Depois você vai alternar Direita e esquerda Vai ficar desse jeito aqui o exercício E aí a gente vai aumentando a velocidade também E aí a gente vai aumentando a velocidade também Dessa forma a gente vai conseguir chegar a uma boa velocidade Vai aumentando a velocidade aos poucos Vai dominando a técnica Pra depois você querer fazer Na velocidade da luz E aí E aí Porque Legenda por Sônia Ruberti